Porque as mulheres, ao flutuarem os seus hormônios, têm o funcionamento digestivo, é também flutuado, vamos dizer assim, ou alterado, e vice-versa. O sistema digestivo, trazendo queixas ao longo da sua vida, do seu dia, do seu cotidiano, também leva a alterações hormonais. Além disso, a microbiota feminina influencia na capacidade de reprodução, como a gente vai ver com a doutora Bruna Pitaluga, e também na evolução da sua própria prole. Então, quando a gente está cuidando da vida e da saúde dessa mulher pré-concepcional, nós estamos também cuidando da saúde da prole. E cuidando da saúde da prole, a gente estende isso para um cuidado para a sociedade. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem quando cuida da saúde feminina. E isso pode impactar toda a sociedade e toda uma geração a partir daí. E hoje, como vocês sabem, nós vivemos uma epidemia de mulheres com problemas de fertilidade. Nunca houve tantas mulheres procurando assistência para isso. Justamente porque as condições de base desse corpo feminino não estão adequadas para a reprodução.